Oi Fibazada, tudo bom com vocês? Vai me falar que vocês não estavam com saudade da receitinha? Tô escutando o grito da lombriga dos 6 daqui, gente do céu. Faz mais de 20 dias que eu não trago uma receita nesse canal, mas hoje... Hoje, meu amor... O tapeta aqui embaixo deu 8. Hoje eu vim trazer pra vocês uma receita, mas uma receita que a lombriga dos 6 vai ficar assim, ó. Hey, 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 hey. Que é um bolo de maracujá que não vai farinha e não vai óleo, Fubá. Eu achei descritivo. Na hora que eu vi o bolo, falei, meu Deus, mas nunca comi bolo de maracujá. Nascido e se criado no maracujá com açúcar, nunca comi. Falei, não, vou ter que trazer. Eu preciso também estar retocando a cinturinha dos 6, né, gente? Tá chegando o Natal. Vocês têm que ficar rechonchudinha. Preciso, Fubá do céu. Vai lotando a receita. Se for boa, você faz. Se não for boa, você rabisca. Mas parece que é bom, Fubá. Facinho de fazer. É tudo no liquidificador, não vai sujar a sujeira. Não dá pra fazer e lixar a unha. Vai comer e ficar bonita. Bonita que nem uma cacaxita. Antes de fazer a receita e tal, Fubá, se inscreva no canal. Não assiste esse vídeo de clandestino. Quem já assistiu 3 vídeos no canal e não tá inscrito ainda, já sabe, né? Tá na minha lista, querida. Eu tenho uma lista aqui que você nem imagina. Vai tudo pra boca do saco no final do ano. Você já aguardou. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês, boba. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer essa receitinha. Bom, hoje eu vou testar aqui meu liquidificador finíssimo que vocês mandaram pra mim de presente. Dei, lavei. Deixa eu lavar aqui. Pra tirar o pelo da fábrica, né? Passar aqui no negócio, na bica. Tô me sentindo a Isadora Regina, mas eu tô com medo de derrubar porque isso aqui é de vidro. Se cair, uma triscada já viu, né? É que nem meu dente. Triscou parte. Bom, vou colocar aqui. Olha, não sei nem como que ponha. Será que é assim? Ai, meu Deus. Ai, eu acho que é assim. Será que é? Ah, deve ser. Porque eu fui criado naquele liquidificador da valita, daquele marronzinho desses daqui. Eu não sei ainda como que faz. Primeiro de tudo, Fubá, cadê a receita, meu Jesus? Receita é aquele computador hoje. Vou colocar cinco ovos, Fubá. Cinco ovos grandes e inteiros, tá escrito lá. Então, nossa, tem que ser uma galinha esforçada, né? Botar cinco ovos. Ó, quebrar com a mão só, Fubá. Tcharam! Isso aqui são ovos de galinha esforçada. São galinhas que perceberam que o rumo delas da vida era o caminhão do ovo. Então, elas falavam assim, eu vou botar, eu vou botar dois ovos por dia, que é pra eu ser promovida. Eu ia fazer hora essa pra ver se eu ganho meu décimo terceiro. Elas vão ver só. Aqui, empresa, tudo igual, né, querida? Você pode se esforçar, você pode fazer o que for. A hora que você sai da empresa, vocês não querem nem saber, não sei. Quantos ovos eu já coloquei aqui, vocês ficam a conversação, eu perdi um fio da meada. Três, né? Na hora de trabalhar, na hora de fazer essa reunião, eles falam, nossa empresa é como se fosse uma família. A gente fica com aquela cara assim, né? Família não faz assim pra gente, apesar que tem família que faz pior. E daí, na hora que manda a gente embora, eles não querem saber se a gente tem conta, se a gente tirou um guarda-roupa na Casa Bahia, se a gente tem como se virar. E só manda embora e babau, querida. Beijo, beijo. Eu tenho um ódio de empresa que faz isso. É por isso que eu falo. Vai trabalhar numa empresa? Faça o que for da sua responsabilidade. Se você fazer coisa a mais, amanhã essa coisa é a sua responsabilidade também. E você não recebe por isso. Então você que é galinha, bote só um ovo por dia. Não invente de botar dois. Não invente de botar ovo colorido nem ovos de ouro. Que ninguém vai dar valor na sua croaca. Lavar a minha mão aqui, que senão vai feder o ovo também. Porque eu uso uma raposa chupar meus dedos. Sabe que não caiu nenhuma casca aqui dentro? Ah, qualquer coisa é proteína. Não é proteína, não é casca? Sei lá, alguma coisa é. Nós vamos colocar também, fubá, 150 gramas de coco ralado. Só que é daquele sem açúcar. Então eu vou pegar aqui, corta certinho. É o coco desidratado que você vai pegar lá no mercado. Você vai pegar o que estiver mais seco, esturricado, desidratado, pedindo água. Aquele que é bem seco, os olhos milindrosos. É esse coco. Então é 150 gramas. Eu estou pegando dois pacotinhos daqui, do grande e do médio. Lembrando que é sem açúcar, viu? Vai tacar o coco adoçado aqui que vai subir sua diabetes, seus olhos já reviram, já viu? Não pode. Então é o coco desidratado, seco, sem açúcar. O que mais que vai? Deixa eu ver aqui. Ai, dois maracujá. Era para eu ter colocado o maracujá antes aqui. A mulher falou que era para pegar dois maracujá, mas maracujazão mesmo. Desse daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Dois do grandão. Bem madurinho. Quanto mais maduro, melhor. Sabe aquele que está parecendo boca de véia? Desse, fubá. Então deixa eu cortar aqui. Nossa, tá caro o maracujá, né? Os dois deu 5,17. Saber que lá na casa da mãe dá na cerca. Só que na casa da mãe não nasce desses grandão. Olha, está até desfazendo o maracujá. Mas é assim mesmo, do bem madurinho. Vou pegar a cuia aqui para puxar o resto do negócio. Mas, fubá, vai com semente? Com semente e tudo, querida. Do jeito que a mulher falou. E eu também fiquei indescritível. Falei, mas como que vai com semente? Mas vai com semente na receita da mulher. Agora não sei o que vai acontecer. Você vai comer a semente, vai nascer um pé de maracujá na barriga. Agora imagine por onde vai sair essa rama do maracujá, né, querido? Não vou nem falar aqui porque esse aqui é um canal de família. É sim, fubá. É louco de família. Não posso falar para vocês por onde vai sair a rama. Mas pode sair para saber. Espera aí, puxa tudo. Esse véu aqui não parece buchada, né? Esse véu que sai do maracujá. Vai ser a buchada da natureza. Ainda bem que não cheira igual a buchada da vaca. Esse aqui a gente guarda para colocar no lixinho aqui da cozinha, né? Os pobres se viram. Vamos colocar também, fubá, um copo desse copo americano aqui. Esse copo de beu do bebê cachaça no barco. Cheio de açúcar. Por isso que o coco não vai adoçado, eu acho, né? Tome cuidado se não tem formiga aqui. Porque se tiver, querida, na hora que você for engolir, elas grudam com a unha no sininho da sua abuela. Nunca mais sabe. Você não sabe o que é bunda de formigo, o que é caroço de maracujá. Ó, um copo cheinho. Que é para estar adoçando a sua vida. Põe aqui também. E agora, fubá, o que nós vamos fazer? Você vai pegar o bonezinho do seu liquidificador, vai colocar aqui, e você vai bater, assim, com a potência no talo, por cinco minutos. Que é até você ver que bateu tudo, ficou louco de batido. Tem que ficar mais batido que pandeiro de pagodeiro. Então bata, fubá. Coloca no talo aqui, ó. Ai, que chique! Ué, mas não tá batendo? Espera aí, tem que ajudar aqui com a colher. Lembra que tem que colocar o coco por cima, viu? Eu que errei aqui. O coco vai por cima, senão não bate. Vai feder barato ao liquidificador. Esse aqui, como é novo, ele vai feder aqueles bizorros do mais chique. Agora pronto, não foi nada. Não tá batendo, senhor? Será que a boiê já começou a mentirança, já desde o começo? A culpa é minha, né? Que eu não coloquei os ingredientes certos. Mas vai bater. Vai, porque o dela bateu, não é possível. A vida dela não é melhor que a nossa. Veja, vai o negócio da boiê aqui. Vai ter que bater, senhor. Ai, que medo. Agora vai. Não faça isso em casa. Ó, e deu trabalho aqui, viu, gente? Eu vou ser sincero em vocês. Não foi só cinco minutos, não. Foi uns dez minutos. Ajeitando, batendo, liquidificador reclamando. Ajeitando, batendo, liquidificador reclamando. Ajeitando, batendo, liquidificador falando oi. Ajeitando, batendo, liquidificador sortando fumaça. Ajeitando, batendo, liquidificador gritando. Acho que tá bom. Tá sendo fumaça agora aqui, ó. Bom, agora a mulher falou que é pra você pegar a sua forma. O forno já é pra tá esquentando de uma hora dessa. E é pra você untar com óleo de coco. Agora eu pergunto pra vocês, minha amiga dona de casa. Quem que tem óleo de coco pra tá untando a assadeira uma hora dessa? Não tem, gente. Não tem. Malemar pra hidratar o cabelo. Então vamos untar com esse óleo de cozinha aqui mesmo. Que vende no mercado, qualquer mercado. Se ela tá, graças a Deus, se eu não untar com o óleo que tá queimado ali. Que eu feitei coxinha o ano passado. Vamos untar aqui. É só com óleo. Ela falou que não precisa pôr farinha, não. Será que vai dar certo esse bolo? E antes de pôr aqui, Fubara, vamos pôr aqui dentro uma colher de pó royal. Pode ser pó royal de qualquer marca. Então eu vou pegar aqui, ó. Pôr uma colher. Que a única coisa que cresce sem fermento é o seu nome na boca da sua vizinha, né? Vamos misturar aqui, Fubara. Ela falou que é pra misturar com a colher mesmo. Bem misturadinho. O cheiro tá gostoso. Vou ser sincero com vocês. Eu tô com medo de não tá batido o suficiente. Às vezes o ovo precisava ser o ovo maior. A ver o macro já precisava ser maior. Mas a massa tá bonita. Nossa, o carocinho parece que tá meio sem bater ainda. Pronto, misturou bem, Fubara. Vamos colocar aqui na forma a nossa massa. Olha que jeito que fica, ó. Fica uma massa bonita até. Pra quem não sabe fazer bolo, qualquer massa é bonita, né? Meu Deus, vai transpassar a assadeira aqui. Rendeu mesmo. Olha, tem que pegar o mortifóbio pra puxar isso aqui no buço. Depois, Fubara, colocou aqui. Nossa, ficou um tanto lá ainda. Não consegui tirar. Nós vamos levar no forno por 35 minutos. Mas é pra tá assuntando. Coloquei o meu forno no talo lá. Vamos levar por 35 minutos. Daqui a pouco eu volto pra nós experimentar, pra nós ver. É boba. Espere aí. E olha o nosso bolo, que jeito que ficou aqui, Fubara. Eu dei uma desanimada porque parece que deu uma mochada pro meio. Ai, meu Deus. Mas, cadê a faca? Vamos tentar desenformar ele pra ver se ele se desenforma. Pra nós ver certinho como que ficou o bolo. O cheiro tá muito gostoso. Mas não sei, não tô dando muita fé nesse bolo, não. Vamos ver. Olha que desenformar pra nós saber da verdade aqui. Vamos lá. Vamos pegar o negócio aqui daí, bem. Ai, meu Deus. Será que vai desenformar? Não posso passar vergonha em rede nacional aqui? Ai, Senhor. Sente o que Deus quiser. Vamos ver. Ai, será que desenformou? Pera aí. Ai, não desenformou? Tá aqui ainda. Agora desenformou, mas sobrou um pedaço pra trás. Isso aqui, Fubara. Olha lá. Ai, meu Deus. Acabou com o meu bolo. Quando eu vou tirar foto pra pôr na capa, por isso que eu coloco o bolo falso. Vamos deixar aqui. Não sei nem montar esse quebra-cabeça. Mas, olha. Oi, Ana, sim, Fubara. Tá bonito? Não tá? Eu vou cortar aqui onde que quebrou. Aliás, vou tirar um pedaço daqui, ó. Vamos supor que seja a fatia que eu peguei aqui. Se tirar foto pra cá... Bom, vou pegar um pedaço aqui, Fubara. Esse daqui, o que sobrou. Vamos ver. O cheiro tá maravilhoso. Agora o gosto vai estar cheio de semente, meu Deus. Isso aqui deve surtar uma barriga. Só Deus pra ter pedado. Mas vamos experimentar, Fubara. Vamos ver se tá gostoso. A água na minha boca tá dando. Vamos ver se ficou saboroso. Pera aí. Não é que fica gostoso mesmo? É uma textura totalmente diferente dos outros bolos. A gente sente a sementinha. Por isso que eu acho que tem que bater bem. Bem batido mesmo. É estranho saber que tá comendo a semente. Mas é saboroso. Fica desmanchaninho na boca, Fubara. Olha que delícia. E ele é macio também. É gostoso, mas é diferente, Fubara. Olha. Isso aqui com o olhinho de café... Vai que vai. Não sei dizer pra vocês se é uma delícia deliciosa. Pra ser deliciosa, tem que ter um recheio, uma coisa. Mas pra quem gosta de bolo simples... E não se importa de sentir a sementinha... Hum... Louro de gostoso. Olha, depois que eu já gravei o vídeo... Tô comendo um pedação aqui. Que a gente que é guloso, come pedação, né? Depois que ele tá frio, Fubara... Eu não consegui comer o pedaço inteiro. É gostoso, mas eu achei que fica um pouco ácido. Pro meu sabor, da minha língua, não sei. Não consegui comer um pedaço inteiro. É gostoso, mas fica um pouco ácido. Eu não sei. Bom, se vocês puder, vocês arriscam na casa. Se vocês gostarem muito do maracujá, vocês façam. E também eu achei estranho. Mastigar a sementinha. Depois que fica frio, que a gente sente bem. Então eu achei estranho mastigar a sementinha. Mas eu não sei. É gostoso, mas tem que acostumar. Não sei. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo. Traga sua vizinha. Fala assim... Vá lá aprender a fazer bolo, pelo menos. Sua jaguara. Traga ela, Fubara. Faça se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubara do céu. Não é porque você tem dois maracuzás engrovinhando ali na gaveta do seu negócio que você não vai fazer o seu negócio. Que você não vai fazer o seu bolo. Faça, Fubara. Poste foto e pergunte pra mim, Fubara. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.